No vídeo de hoje vocês vão conhecer os irmãos dos atores da novela A Infância de Romeu e Julieta Mas antes não esqueça de deixar o seu like, é de graça e ajuda bastante o canal E se você gosta desse tipo de conteúdo se inscreva, pois rolam vídeos como esse de segunda a sábado Agora sim, bora pro vídeo Vitória Seixas, a Julieta tem um único irmão, o JP Gianluca Mawad e o Alex tem uma única irmã, a Ivana Vinicius Pierre e o Patrick tem duas irmãs, a Luana e a Gabriela Miguel Soares, o Ian tem um irmãozinho, o Bernardo Miguel Trajano, o Xilique tem uma irmã, a Sabrina Zaira Marué, a Trapassa, tem um irmão, o José Arliane Carvalho, a Nath tem uma irmã, a Isabelle Jolie, a Karen, tem um único irmão, o Thiago Bárbara Cruz, a Rosalina tem um único irmão, o Anthony E a última é Bianca Rinaldi, que tem uma única irmã, a Sabrina Bom galera, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado E agora que ele chegou ao final, não esqueça de compartilhar com algum amigo Então é isso, até a próxima, valeu Tchau 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 Tchau